Segundo comandante operacional, Centro Integrado, Gestão Crise, Brigadeiro-General, Zong Miranda, Alok Descatres, Hatete, Equipamento UNE, Rodibele, Asegura Serviço, Linha Fronteira Nian. Além de nesse, entregamos para a equipa Segurança UPF, FFDT no PNT, Siraceloc e Ratunubibi, Nossoai. A polícia nacional, a forças armadas, a atividade e a fronteira. E equipamentos com uma proteção individual, pessoal, máscaras, luvas, tanto para facilitar a atividade de loteira. Equipamento Prevenção COVID-19 Sirhanessan, Máscara, Luvas, Tanque Faciliman Sirha, oferece o Seguvar no China, América, no Companhia Balon, Hanessan, Pertamina. A fã entrega equipamento Hirakne, equipa Centro Integrado, Gestão Crise, continua a visita, abafada em quarentena, na Pestableciona e a fronteira Batugade. Cidade Fátima, Dilma Suzeite, de Emen.